Luzana Nascimento, amiga da ex-companheira, e também a matou por acreditar que ela influenciou na separação. Em Goiás, o Ministério Público apresentou nova denúncia contra o ex-senador Demóstenes Torres. Desta vez, o procurador de justiça e ex-senador Demóstenes Torres foi denunciado por oito crimes, entre eles corrupção passiva e ilícitos na advocacia administrativa. No inquérito foram investigadas as possíveis vantagens que ele teria recebido em função do cargo que tinha no Senado Federal. Entre junho de 2009 e fevereiro de 2012, Demóstenes teria ganho viagens em aeronaves particulares, quantias em dinheiro, garrafas de bebidas de alto valor e eletrodomésticos, com preços bem acima dos praticados no mercado. E não é só isso. Ainda há indícios do envolvimento do ex-senador com contraventor Carlinhos Cachoeira. O inquérito aponta que Demóstenes patrocinou diretamente os interesses do bicheiro em negociações ilícitas. A pena prevista para o crime de corrupção passiva varia de dois a doze anos de cadeia e multa. Já o crime de advocacia administrativa varia de um a três meses de detenção ou multa. Além da denúncia, o Ministério Público sugeriu a suspensão cautelar da função de procurador de justiça. Atualmente, ele está afastado das suas funções pelo Conselho Nacional do Ministério Público em processo administrativo disciplinar. A investigação continua. A defesa de Demóstenes Torres informou que, em relação a esse processo, já pediu a invalidade das provas e está aguardando decisão do Tribunal de Justiça de Goiás e do Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto